Qual o companheiro de ataque que você já teve? Melhora. O Bebeto. Todo? No clube, seleção, tudo? Cara, o Bebeto, pra mim, foi... Clube, não, porque eu não joguei com ele no clube. Não, não, eu tô dizendo no geral. No geral, o Bebeto. O Bebeto. Mas eu já tive bons companheiros, cara, assim, de clubes. Eu tive o Stoicov no Barcelona. É, mais ou menos, esse aí. É, eu tive o Willem Kiff no PSV. Você jogou com o Ronaldo, irmão. É, não, assim, infelizmente, eu joguei pouco com o Ronaldo na seleção brasileira. Mas tu vai me perguntar assim, qual foi o maior jogador que você jogou do seu lado? Foi o Ronaldo. Que monstro. Porra, o cara era um pica de cachorro. Quem é melhor, você ou ele? Eu. Pica de elefante, então.